Cultivamos morangos desde 1964 e estamos trabalhando com a variedade pertinco aqui nesse lugar. Não é só com essa variedade que a gente trabalha, a gente mexe com quase todas as variedades que tem. Porém, estamos nos dedicando a fazer um trabalho nessa variedade, por ela ser um morango diferenciado é só um morango que o pessoal prefere. Essa variedade aqui é de propriedade do Deschi e eles deram a licença para nós para produzir muda. Faz cinco anos que o Deschi trouxe da Itália essa variedade e a gente começou a olhar entre elas e outras variedades. Ela se destacou pelo tamanho, pela beleza e pelo gosto do morango. Essa variedade de morango está sendo plantada em mais de oito estados da Federação Nacional, tendo vendido nos últimos anos mais de cinco milhões de mudas em todo o Brasil. Hoje, a UDESC possui cinco viveiros credenciados que comercializam essa variedade. Hoje, o programa de melhoramento da UDESC já está com cinco novas variedades prontas para serem lançadas. Variedades essas que pretendem atingir um volume de 10 a 15% do mercado nacional de mudas de morangos. Essas variedades são caracterizadas por terem ou resistência a doenças ou serem super doces, chamada a quarta gama dos morangos de plantio para retorno ao produtor, visando sempre auxiliar o agricultor e auxiliar o produtor para ter mais renda e agregar valor ao seu produto. A CIDADE NO BRASIL